e beleza tá com você mais um vídeo pesadão para o canal mais um vídeo da julinha galera o vídeo hoje é um vlog só para o vlog mesmo que galera eu ganhei este convite calma este convite meu Deus esse convite da Ana Júlia Martins olha isso gente vai ser olha da Ana Júlia para Ana Júlia agora vai ser no buffet livre horário às 7 horas buscar as 20 horas crianças e data dia 19 de nove de nove de nove gente eu tô muito feliz e se vocês querem que eu grave como que vai ser deixe seu like deixa eu botar 10 likes eu já vou lá e gravo como que vai ser hein galera eu posso também gravar um se arruma esse comigo hein se vocês querem deixa aqui nos comentários eu quero tá bom que eu tá bom que eu vou tá fazendo pra vocês e falou galera e aí e aí e aí e aí e aí